14 anos na célula mental tubarão difícil porque fica um pouco artificial igual por exemplo aqui eu reparei eu ia deixar preparado alguma coisa pelo menos alguma coisa escrita já estão me ligando pronto eu resolvi ligar para você porque para te falar você tem muito cuidado no serviço meu filho entendendo que eu trabalhei 32 anos nunca me assidentei espero que você faça o mesmo entendendo e como eu preciso de você inteiro a sua família mais ainda é muito importante pra gente você que a gente ama muito você quanto eu quanto a lucas e sara só pra você lembrar que tem que se proteger por nós tá bom a gente precisa que você volte bem pra casa tá bom tá bom mas tá tudo bem tá tudo bem te amo viu tá bom com essas duas ferramentas na saúde e segurança me ajuda a executar meu trabalho com excelência com qualidade é muito importante o dia mundial de saúde e segurança nos remete à vigilância compartilhada que o que seria vigilância compartilhada o ato né e o 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 sucesso que eu tava querendo dizer que exatamente a gente fazer o que a gente tem que fazer no trabalho poder voltar pra casa e também com a família é isso aqui é isso aqui que é sucesso o 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 e, às vezes mais, sobre ser seguro dentro de uma empresa, procurar trabalhar da melhor forma possível, porque é recompensador chegar em casa e ter uma família que possa te abraçar. Legenda Adriana Zanotto